Mãe, Mãe aos 40 Olá, bem-vindos a mais um Mãe aos 40 com o patrocínio de Semata by Mármores Rosal. Hoje estamos no centro da cidade de Lisboa, aqui no Bessa Hotel, para receber a nossa próxima convidada. Ela é mãe, é psicóloga clínica e da saúde, mas ficou bem conhecida do público como atriz na série Super Pai. Falo-vos de... Olá, Filipe. Muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada eu pelo convite. E olha, convite para este pequeno almoço da Chopin a Café, enquanto vamos conversando um bocadinho. Ok? Estás à vontade. Isto é tudo comestível. Temos aqui um iogurtezinho com granola, temos croissants, suminhos. Estás à vontade. É verdade. Olha, isto é inevitável, não é? Sempre falar contigo e não recordar aquela doce menina do Super Pai, não é? Acho que me vai acompanhar para toda a vida. O resto da vida, não é? Não sei se isso é bom ou mal, não é? Visto que já passaram 20 anos mesmo. 20 anos, é incrível mesmo, 20 anos. Muito tempo. E é muito giro porque realmente as tuas feições não mudaram muito, não é? Às vezes nós vemos aquelas atrizes muito jovens, não é? Que começam muito jovens. Mas tu tinhas 5 anos, 6? No Super Pai foi dos 8 aos 10. Depois eu fiz televisão, foi antes, mas o Super Pai foi dos 8 aos 10. Pois, exato, exato. Tu começaste antes, mas o Super Pai foi mesmo aquele... Foi um grande boom, toda a gente via, não é? Aquele boom das 3 irmãs, o pai, aquilo foi... Eu lembro-me perfeitamente, era uma série super, super engraçada. E nós ainda continuamos muito amigas, portanto... Que engraçado. Sim. Que giro. Ficaram com aquela ligação de manas. Ficámos mesmo e ainda por cima agora temos todas meninos, ainda por cima, que é tudo menino. Ai, tudo menino. Ai, que giro. Pois, exatamente. Pois, a Sofia também tem um rapaz e a Madalena tem dois. Que giro, muito engraçado, realmente. E reconhecem-te imenso na rua. Agora já não, eu acho que agora fica um bocadinho na dúvida, que é, conheço de algum lado, mas acho que não associam logo... Claro. A sério. A não ser que eu esteja com alguma delas. Também já... Pois, depois, ah, pois e... Entravam no Super Pai, que giro. Mas assim, acho que não associam tanto. E depois também, lá está, como eu também tive um rumo diferente... Pois, a representação, neste momento, ocupa algum lugar na tua vida ou foi algo que tu já arrumaste? Um lugar da memória, da saudade, mas nunca foi um caminho que eu quisesse seguir também, portanto... Não olho para isso com mágoa, nem olho para isso com pena. Na altura fazia-me sentido, eu gostava bastante daquilo que estava a fazer, mas nunca quis ser atriz. E eu dizia sempre isso mesmo, com oito anos, portanto, nunca foi um objetivo. Portanto, tu, na tua vida académica, tu já tinhas noção que querias ser psicóloga? Não. Foi algo que descobriste? Foi algo que descobri com crescimento. Eu queria ser realizadora, depois queria alguma coisa na saúde, entretanto fui para a dentária e cheguei a tirar uma licenciatura em ciências da saúde e depois fiz o primeiro ano de clínica dentária e acho que foi aí que eu percebi que não gostava assim tanto de dentária, ou seja, quando fui para a parte prática. Não gostava assim tanto de dentária e depois fui para a psicologia que realmente era aquilo que sempre fui acompanhando, mas eu sempre olhei para a psicologia como um óbvio, ou seja, eu gostava muito de ler sobre psicologia, às vezes de assistir a algumas palestras que davam, não é? Que não eram para... E já assuntos ligados à família ou à psicologia de uma forma geral? Não, psicologia de uma forma geral. No início era com crianças, até porque eu comecei a trabalhar com crianças, mas mesmo no curso eu gostava muito da temática da parte infantil, do autismo e depois comecei a trabalhar com crianças, entretanto comecei a trabalhar com adultos, adorei também e agora estão a virar mais para bebês. Não tanto para o desenvolvimento dos bebês, mas para uma área que eu gosto muito que é a vinculação, pelo impacto que tem na vida, na vida adulta também. Já lá vamos a esse assunto da vinculação e mais específico dos bebês. Tu publicaste já três livros, os dois primeiros estão unidos mais ou menos. Complementam-se, não é? Sim, complementam-se, portanto... Falam-se sobre o quê? Desculpa, relembra-me-me o nome? É o Terra Maia. É o Terra Maia, exatamente. É o Terra Maia. Isso foi um projeto que eu queria, ou seja, eu quando estava a terminar a licenciatura em psicologia, fiz um estágio observacional e depois reconheci alguns pacientes, que não eram meus, porque eu estava a observação... Eu dormi duas horas, eu estava a dizer isto à Patrícia. Mas olha, não faz mal, não faz mal. Então o meu cérebro está assim em delay. Também estou nesse estado. Na observação. E dormi duas horas e estava assim há quase nove meses. Exato. E então, havia gente que me reconhecia e eu pensei assim, caramba, eu nunca me livro disto, não é? Então pensei, ok... Pois porque convém, não é? Nesse género de estudo, convém estar à margem, não é? E convém verem-me como uma profissional e não como uma ex-atriz, não é? Exatamente, claro. Então eu comecei a pensar, ok, eu não vou conseguir alterar que as pessoas não me reconheçam, mas eu consigo mostrar-lhes que efetivamente agora não estou a fazer televisão, nem vou fazer televisão no âmbito de ser atriz, não é? Gostava muito, se calhar, de ter alguma coisa relacionada com psicologia, mas enquanto atriz, não. Então como é que eu vou fazer isto? Vou começar a comunicar aquilo que eu acredito. E para alguém que tinha uma licenciatura, comuniquei à luz do conhecimento que eu tinha na altura, não é? Portanto, era tudo muito geral e muito relacionado com o bem-estar e o Terra Maia apareceu nesse sentido, portanto, muito relacionado com o estilo de vida saudável. Se agora me perguntasses se eu escreveria a mesma coisa que escrevi na altura que escrevi o Terra Maia, se calhar não, não é? Já foi há algum tempo e... Claro, era a maturidade, a experiência que tinhas. Tinha na altura. Na altura, exato. Então criei, escrevi o primeiro livro que era o Terra Maia e depois o Terra Maia é um ano, é um género de planner, que complementa assim com umas dicas. E é mais indicado, quem te está a ouvir e se interessar por esses temas, tu achas que esses livros são mais indicados para que estilo de pessoas? As pessoas que procuram um estilo de vida saudável? Eu acho que... Eu sou muito apologista na forma que eu comunico, que o meu objetivo aqui é colocar a pensar, não é impor nada, nem é dizer, olha, para seres feliz ou para teres um estilo de vida saudável tens que seguir isto. Porque isso é tudo muito generalista e tudo o que é generalista não é verdade, não pode ser, porque nós somos seres muito individuais e subjetivos. Portanto, o meu objetivo é sempre colocar a pensar. Em relação ao Terra Maia, é sempre dando uma abordagem numa onda de autorrelato, portanto foi o que funcionou comigo na altura. Eu agora escreveria coisas um pouquinho diferentes também e o novo livro veio com matar tudo isso, portanto o novo livro fala de muitas coisas. É uma compilação de vários textos, é o Escuta o Teu Coração. Que é este, que eu tenho aqui, Escuta o Teu Coração. Exatamente. É bastante diferente dos outros dois, não é? O que é que tu procuras aqui? É um livro com uma maturidade diferente, não é? E quer dizer que esse livro foi escrito já eu tendo terminado o curso, já com a fazer uma especialidade, já a trabalhar, portanto... Já a pensar ser mãe? Ou ainda não? Eu escrevi-o ao longo do processo, portanto eu tenho aí textos de quando engravidei, tenho aí textos do parto, do pós-parto, portanto foi um livro que me acompanhou muito... Tem aqui várias flipas. Tem, tem vários momentos da vida, não é? E é um livro que fala depois sobre as emoções e a importância de nós pensarmos sobre elas. Tu foste mãe há oito, nove meses, não é? Mais ou menos. O que é que isso mudou em ti a nível pessoal e a nível profissional, não é? São duas flipas diferentes, não é? Sim, mudou muita coisa. Eu acho que ser mãe nos ensina a relativizar a vida, porque de repente as coisas que às vezes eram muito importantes não são tão importantes assim, não é? Aqueles problemas, parece que não têm a solução. Exatamente, porque pensamos, caramba, um problema seria o meu filho não estar bem, não é? Portanto, eu acho que relativizar a vida foi assim a maior lição e a capacidade de esperar toda a gravidez foi uma espera, não é? Tornando-nos mais pacientes, mais resilientes. Muito mais pacientes, exatamente. Acho que a nível pessoal foi isso. Depois, profissional, abriu portas para uma área que eu já gostava, mas que não sabia que gostava assim tanto, que é a parte da vinculação e dos bebês e da relação mãe-bebê ou cuidador-bebê. E depois também me ensinou que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Nós já sabíamos isto, aliás, nós falamos disto várias vezes, mas outra coisa é sentir, não é? E com bebês percebi que realmente, lá está, eu dizia duas coisas. Primeira coisa, nunca irei partilhar o meu filho nas redes sociais. Sim. Cá estou eu a partilhar o meu filho várias vezes nas redes sociais. É engraçado, não é? Porque há verdades universais e o nunca deixam de fazer sentido depois de sermos mães. Exatamente, exatamente. E não me aguento, é que eu tento ainda por cima. Não, porque aquilo é de uma fofura. Tu pensas assim, eu tenho que partilhar isto com toda a gente porque é único. E eu penso na realidade não é único, não é? Porque todos os bebês fazem. Mas para nós é, não é? Exatamente. E estamos ali naquela bolha de amor e eu não tenho a capacidade de não partilhar. E é tão bom partilhar a felicidade, não é? Às vezes há aquela coisa de, ah, não partilhes que estraga a felicidade. Não vamos partilhar porque pode estragar. Eu acho que isso é sempre aquela ideia também persecutória que é não vamos partilhar que estraga. Vamos pensar positivo que atrai positivo. Não podemos pensar negativo que atrai negativo. Mas na realidade eu acho que é um bocadinho, não sei, humanamente impossível. Tu quando estás num estado de felicidade, não sentires a necessidade partilhar. Acho que depende de pessoa para pessoa, não é? Acho que há pessoas que conseguem muito bem fazer isto. Acho que, lá está, para quem já está habituada a partilhar algumas coisas do dia a dia, seria um bocadinho inevitável, não é? Claro. E eu não consigo. Mais para a frente acho que tenho que pensar em fazê-lo porque há coisas que eu não concordo com a partilha desmedida dos filhos, mas para já é o que temos. É aquilo que fizeres sentido, não é? Para já é o que fizeres sentido, não é? Para o teu marido, não é? Exatamente. Aquilo que for a vossa escolha. Como é que tu viveste a gravidez? Foi uma gravidez tranquila? Foi planeada? Foi desejada? Foi tranquila? Foi planeada e foi assim muito rápida, ou seja, foi planeada, mas... E aconteceu logo. E aconteceu logo. Ou seja, foi planeada, mas eu estava a dar um tempo de espera, não é da altura indicada, mas eu pensei, bem, também a probabilidade de acontecer logo é mínima. Vamos tentando, tranquilos e logo no primeiro mês eu fiz um teste só porque... Eu pensei assim, bem, vou fazer o teste só para não ficar a pensar nisso. Exato. Comprei logo dois que era para fazer no mês a seguir também e fiz, nem esperei que fosse de manhã nem nada, estava mesmo naquela... Vai dar negativo, estava mesmo... Era só para ficar tranquila, olha. Exatamente, só mesmo para não ficar, se a menstruação se atrasasse, para não ficar a pensar nisso. Claro. É que eu nem esperei que a menstruação se atrasasse. Muito bom. Eu pensei, vou já fazer, vai dar negativo, eu vou viver tranquila. E lembram que foi zero romântico, portanto aquela ideia de como é que contaste ao Pedro qual que eu disse, olha, vou fazer ali, ele fez só para dar negativo. E de repente eu, Pedro, e ele então, e eu, isto está aqui uma risca, e ele, ah, não é possível, e eu, ah, pois não é possível, mas a risca está aqui, não é, portanto, e ele, ah, não é possível, eu, não, não é, não é. Mas vou fazer outro, porque a risca não estava assim muito... Exato, estava muito subtil. E eu pensei, vou fazer outro só para tirar as teimas, e deu positivo e eu pensei, não, não é possível, lembro-me perfeitamente, estava em Lisboa, em casa da avó dele. Ah, fomos para, para, para casa, eu dei consultas a tarde toda e no final do dia eu ainda acima de estar naquilo, eu pensei, não é possível, fui comprar um teste daqueles que diz mesmo grávida, e apareceu lá, e eu, caramba, é mesmo a verdade, e eu acho que no início foi assim um choque de, ok, não era para já, porque ainda nós estávamos em mudança de casa, ainda não estávamos sequer na nossa casa. Mas é engraçado isso, porque de várias pessoas com quem eu converso, ok, foi uma gravidez planeada, foi uma gravidez desejada, mas de repente, quando é aquele momento, nós já sabemos que mais tarde ou mais cedo, esperamos, não é, mais tarde ou mais cedo, isso vai acontecer porque estamos a planear e estamos a desejar, e naquele momento em que aparece o teste com o risquinho a dizer grávida, nós ficamos em choque, como se não tivéssemos. Porque é sempre nós, eu acho que nós antecipamos também o que é que aquilo realmente significa. É a realidade, ok, agora não há volta a dar. Sim, o que eu pensei foi mesmo, eu fui apanhada na curva, não estava mesmo à espera que fosse rápido. Pois, porque também é uma coisa normal de ouvirmos, não é, os obstétricos dizerem. Exatamente, durar assim, normalmente dizem que é uma média de seis meses. Exatamente, para não criarmos ansiedade. Exatamente, exatamente, então foi assim, pronto, fiquei assim um bocado desprevido e depois toda a gravidez, eu não adorei estar grávida, para ser sincera, não gostei nada de estar grávida. Passaste assim por alguns períodos enjôos? Vomitei todos os dias até à 18ª semana. Ai, que horror! E eu trabalho a falar, não é, portanto dou consultas, portanto imagina o que é que era estar sempre prestes. Com aquela, pois... Foi muito complicado. E depois fiz uma barriga muito grande, depois eu tenho a tensão muito baixinha, então pior e no verão eu estava sempre em iminência de desmaio e não foi agradável. Essa parte depois, eu acho, sentir o bebê, ver as ecografias, imaginar o bebê, foi incrível, não é, portanto houve sempre assim esta dualidade. Em contrapartida, o parto adorei, o pós-parto também, portanto... Tu fizeste parte normal? Sim, sim. Correu tudo bem? Correu tudo bem. Foi o que idealizaste ou ainda foi melhor? Foi muito melhor. Eu não sei se é por ser psicóloga que eu ouvia muitos relatos negativos. Preparaste psicologicamente. Não, nem isso, nem isso, mas eu ouvia muitos relatos negativos, portanto estava sempre muito em contacto com o que corria mal. Claro. Claro que isto gerava muita ansiedade e felizmente tive um obstetra incrível e uma equipa incrível e eu não tenho medo nenhum de falar das minhas emoções, portanto não tenho medo nenhum de dizer estou cheia de medo ou estou aflita ou isto ou isto ou aquilo e foi assim... Achas isso importante, verbalizar? Acho isso muito importante, não é só importante, é muito importante e não tenho medo de o fazer e faço constantemente. então isso ajudou a regular-me, não é? E depois o parto foi induzido e... E foi acontecendo naturalmente. Sim, sim, foi acontecendo e pronto, acho que o período expulsivo foi o mais desafiante porque eu estava à espera que fosse mais rápido e depois não foi. Estou achando tudo o género, mas quando é que ele sai? E pronto, mas de resto acho que correu muito bem, sim. Eu li que, pelo menos foi com esta noção que eu fiquei, que tu partilhaste a notícia da tua gravidez antes daquele período, chamado período das 12 ou 13 semanas, não é? Ah não, eu escrevi, foi um texto... Ah, nas redes sociais não partilhei nessa altura, eu partilhei aos 6 meses. Exato. Mas com a minha família e com os meus amigos eu partilhei no dia que fiz o teste, portanto... Tu achas isso importante? Ou seja, importante do ponto de vista em que nós já cá tivemos a doutora Mariana Obstetra e ela também partilhava essa ideia de partilhar por ela, as pacientes normalmente perguntavam Ah, acha que devo partilhar já com a família, sem saber se está tudo bem nas 12 semanas ou 13 semanas e ela dizia, eu acho que faz todo o sentido de partilhar porque é um momento de felicidade, porque também se de repente alguma coisa correr mal, você também não se vai sentir sozinha, vai ter o apoio daquelas pessoas mais queridas, não é? E foi um bocado nesse pensamento que também... Sim, eu acho que o que nós sentimos deve ser partilhado, não é? Porquê que eu vou estar a aguentar a felicidade durante não sei quantas semanas só porque pode correr mal? Pode correr mal ao longo da gravidez inteira, pode correr mal depois, não vou dizer que tenho um filho porque pode correr mal, pode correr mal sempre, não é? Eu até escrevi um texto sobre isso porque claro que quando partilhava ouvia muitos comentários ah, mas cuidado porque... e eu escrevi um texto sobre isso e está no livro e eu acho que é importante nós, independentemente da probabilidade de não correr bem, a probabilidade de correr bem é sempre maior, se nós formos a ver... Sim, 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 exatamente, exatamente. E depois, porquê que nós devemos estar a aguentar aquilo que nós estamos a sentir? Porque a verdade é que quando nós sabemos que só queremos é contar ao mundo inteiro, não é? A não ser que nos tenha acontecido alguma coisa e que por isso estejamos... Claro, temos algumas reservas. Para quê que eu vou estar a aguentar isso e a conter aquilo que estou a sentir e não viver aquele momento? Quer dizer, naquele momento eu estou grávida e isso ninguém me tira, não é? Independentemente de correr bem ou mal, naquele momento eu estou grávida e o bebê existiu e eu fui mãe daquele bebê, independentemente de correr bem ou não. Sim, sim. E depois, se não correr bem, o que importa é nós termos também uma rede de suporte à nossa volta, portanto... É isso, não viver aquele momento sozinha, não é? Sim, exatamente. Que é muito complicado. Portanto, eu sou super apologista de contar logo que se sinta. Há mulheres que às vezes não sentem logo, portanto é respeitar aquilo que nós estamos a sentir. Agora, não contar por medo de não correr bem, a meu ver é uma tontice, porque assim não não poderíamos contar nunca que estávamos felizes, porque pode sempre correr mal alguma coisa na nossa vida. Sim, exatamente. Não só com a gravidez. Olha, estou aqui neste livro, acho que é aqui neste livro ou no teu Instagram, já não sei onde tirei esta frase, mas escreveste, porque o amor é o que mais nos protege contra a doença mental e excesso de mimo é coisa que não existe. Para ti isto é fundamental? Para mim é fundamental, sim. Aquela ideia de que mimados vêm de excesso de mimo não é verdade. Os mimados vêm com falta de limites e de regras e de uma relação saudável. São aquelas pessoas que não são as pessoas muito mimosas. Os mimados são aquelas pessoas um pouco ditadoras, têm que ser à maneira delas e não aceitam de forma nenhuma que seja o contrário. e isso não é consequência do excesso de mimo ou do excesso de colo. Aliás, o colo quando são bebês e crianças, quer dizer, é altamente regulatório. Nós queremos corregular as emoções com o nosso bebê e não há forma mais eficaz que o colo. É a linguagem que eles percebem, é a linguagem do toque. Eles não percebem o que nós estamos a dizer. O bebê está a chorar e dizer, olha, mas porquê que estás a chorar? Vai lá perceber, não é? Ele só se corregula com o toque. Por isso é que eles acalmam no colo. Quanto mais colo, amor, mimo. Por exemplo, antigamente, não é? Nós ouvíamos isso das nossas avós. Ah, deixa chorar que ele há de se calar. Tem que abrir os pulmões. Pois, mas os cabés calam-se porque se conformam que a outra pessoa não vem e isso é tão triste. É triste e, na realidade, está provado que traz muito poucos benefícios mentais, não é? Não traz profícios nenhum, não é? Sim. Isso é quase... Nós quando estamos a ensinar e os primeiros anos, nós estamos a ensinar acerca das relações. Isso não há como. E quando nós deixamos um bebê desamparado no seu choro, é estarmos a dizer àquele bebê que por mais que ele peça ajuda, ninguém vem. Isto é só muito triste. É angustiante, não é? Claro que ele se vai calar. Vai se sentir sozinho. Muito sempre, não é? Vai se sentir sozinho e vai se sentir que... Incapaz de... Vai se sentir que ele tem que resolver sozinho. Isto não é uma coisa boa. Pois não. Porque nós, na vida, não temos que resolver as coisas sozinhos. Depois, cria-se aquele tipo de adulto que nunca pede ajuda porque acha que sozinho consegue sempre, mas que vive num vazio tremendo, não é? E num desampar assustador. Portanto, nós temos é que aprender que nós estamos aqui todos e a relação é aquilo que nós temos de mais importante na vida. Quando alguém está, e há muitos estudos feitos com doentes terminais, a coisa mais importante que nos dizem é, caramba, eu perdi imenso tempo ou a trabalhar ou a fazer isto ou a fazer aquilo quando devia ter tido muito mais tempo para as relações. Porque aquilo que nós levamos de melhor na vida são as relações. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é o estatuto, não é nada disto. São as relações. Portanto, nós temos sempre que focar nas relações desde que o bebé existe na nossa mente só. Olha, é muito, é sério, acho muito bonito isso porque na realidade, se nós pensarmos profundamente no que acabaste de dizer, acho que aquilo que nós fazemos pelos nossos filhos, nós mães e pais, educadores, cuidadores, o que for, não é? Aquilo que nós fazemos pelos nossos filhos nos primeiros anos de vida, nós não temos, agora se calhar já temos um bocadinho mais, mas não temos tanta noção que realmente vai ser fundamental no adulto que estamos a preparar. Sim, é fundamental aquela ideia. E pouparia-se muitas consultas de saúde mental, não te estando a tirar o de pelo lado, mas pouparia-se muito. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso é que eu acho que deveria haver um apoio e, por exemplo, eu tenho um projeto com o meu marido que é nutricionista e temos um projeto para pais, exatamente com o foco não só na parte alimentar, pois é a parte dele, ou seja, uma parte alimentar para a família toda, mas também no foco no colo, nas relações, nas emoções da família, na relação também entre casal, não é? Quando é o caso, porque sofre aqui uma mudança, não é? Sim, sem dúvida. Ou seja, nós falamos disto tudo, porque eu sinto que, mesmo nos programas de parto ou de pós-parto, ou seja, fala-se muito pouco sobre as emoções, fala-se muito pouco sobre a parte, a componente emocional e desenvolvimento do bebê e de vinculação, não é? Neste plano que nós fazemos, há uma parte em que eu falo da mãe suficientemente boa. Porquê? Porque esta ideia de que os primeiros anos são muito importantes para a vida do nosso filho também tem aqui um perigo, que é nós acharmos que temos que ser perfeitos para que aquele bebê cresça de forma saudável. Sim. Isto é um perigo muito grande, porque qualquer relação que tente que seja perfeita é um desastre, porque a perfeição não existe, não é? Sim, sim, sim. E nós, para sermos uma mãe suficientemente boa, isto é um conceito de Vinicot, portanto não tem necessariamente que ser uma mãe, isto engloba também o erro, porque as relações incluem o erro e o pedir desculpa e o voltar a relacionar, não é? Isto é muito importante, é muito importante nós não cairmos na ideia de que temos que ser perfeitos. Exatamente. Porque qualquer relação que se baseie nisto vive contida e quando nós estamos contidos não somos vulneráveis, portanto não estamos a nu, não é, com o outro. Sim, sim, sim. Aliás, até tinha aqui esta questão para te fazer, que é basicamente no seguimento do que tu estás a dizer, achas que nós pais estamos constantemente preocupados em não errar e esquecemos-nos de tentar acertar, não é? Estamos aqui constantemente… Estamos constantemente com medo de errar e esquecemos-nos é de escutar, não é? De escutar, exato. Porque às vezes nós pensamos… Fazer aquilo que sentimos, não é? Exatamente. O escutar é escutar-nos a nós e o nosso bebê, não as opiniões alheias, não é? Exatamente. Que podem ser de coração, não é? Obviamente as opiniões das mães, das tias, das sogras, são opiniões que vêm do coração, obviamente elas falam sobre o que sabem, não é? Mas na realidade nós temos é que escutar-nos a nós mães, pais e o nosso bebê. Confiar que a nossa intuição também é muito sábia, não é? Sim. Confiar que há semelhança. Nós, em qualquer relação, nós conseguimos muito bem sentir o outro. Aliás, a psicologia, nas consultas, usa muito esta contratransferência que é o sentir o outro, não é? E nós, na nossa vida, conseguimos fazer isso. Nós também conseguimos sentir o nosso bebê, nós conseguimos quase instintivamente dizer ele não está bem, ou ele está confortável, ou ele precisa é de estar ao colo, ou ele precisa é dormir na cama connosco agora, ou ele precisa... Nós sabemos isto. Nós sabemos isto. Só que depois deixamo-nos poluir pelos palpites, pelos devias, não é? Sim. Que existem na nossa vida. Criamos dúvidas, não é? Que ficamos com dúvidas, exatamente. Porque estamos num patamar um bocadinho teno, não é? E de incerteza. Porque queremos ser perfeitos, porque queremos fazer tudo bem. Exatamente. Se nós perdermos este medo de querer fazer tudo bem, nós estamos muito mais aptos a sermos vulneráveis e a relacionarmos nesta relação, não é? E a escutarmos a nossa intuição, a escutarmos o que é que o nosso bebê nos quer dizer nas entrelinhas, a escutarmos o nosso companheiro ou companheira, a escutarmos a nós próprios. Portanto, isto é super importante. Eu acho que os palpites, as pessoas dão de bom grado, mas acho que também às vezes deviam estar um bocadinho caladas, porque isto é... Uma coisa é dar opinião, outra coisa é impor. E o que acontece muitas das vezes é impor do género, eu sei mais do que tu, vais fazer à minha maneira. E isto deixa muito pouco espaço para uns pais que estão a viver aquilo à primeira vez e que estão muito inseguros. E depois, a somar a isto, muitas das vezes temos pessoas com muita dificuldade em impor os seus limites e aqui é muito difícil, não é? Porque principalmente as mães, digo principalmente as mães porque acabam por, de uma forma geral, ser as pessoas que tiram a licença mais alargada, quando estão mais tempo com o bebê, começam a criar... E socialmente, não é? Socialmente, parece que a culpa é sempre da mãe e quando está alguma coisa... Exatamente, exatamente. A culpa é sempre da mãe. Isto é um fardo muito grande, não é? Que a mãe suporta e é super complicado. As depressões pós-parto às vezes não são por acaso. Claro que tem que haver uma predisposição e muitas delas são depressões não diagnosticadas anteriormente. Mas esta, se a pessoa já tem tendência para não gostar de si e para achar que é insuficiente, o ser mãe às vezes só vem acentuar tudo isto porque é assim que as pessoas fazem com que ela se sinta, não é? Sim, sem dúvida. Que é muito importante impor limites e dizer o bebê é meu. Acabou. Exatamente. Estão a ouvir? É verdade. É isso. O bebê é meu e pedir ajuda não é vergonha nenhuma. Pedir ajuda não é vergonha nenhuma. É muito importante até para a vinculação, não é? Sim, sim, sim. Olha, aproveitando que estás aqui pedindo o teu conselho profissional, como é que eu devo preparar a minha filha, que tem quatro anos, para a chegada aqui da Margarida? Eu acho que ela só vai a perceber-se quando a Margarida nascer, não é? Pois. Acho que por agora pode-se explicar, pode-se tentar explicar que a mãe não vai deixar de gostar dela, que o amor se multiplica, mas quer dizer, ela... É muito subjetiva ainda, não é? É muito subjetiva. Ela é pequenina, tem quatro aninhos, não é? Portanto, ela é muito pequenina. Agora, quando a Margarida nascer, temos que dar aqui um espaço para a outra filhota sentir que tem o mesmo amor. É normal que às vezes hajam alguns retrocessos, não é? No desenvolvimento, porque ela vai querer ser mais pequenina, para ter mais atenção. Por exemplo, deixar aqui um dia por semana em que ela escolhe o que é que vão fazer todos em família, quando a mãe está com o bebê, o pai está com a mais velha e vice-versa, porque ela vai sentir que a mãe vai estar muito tempo com o bebê, com a Margarida, não é? Exato. E tentar... Ela vai sentir, independentemente do que faça. Exato. Não nos podemos sentir culpados por isso, não é? Porque é inevitável, não é? Exatamente. Eu também passei por isso que eu sou irmã mais velha. Exato. É ir explicando e depois dando algum protagonismo, não é? Se ela quer dormir na cama dos pais naquele dia, deixar... Exato. Ser um bocadinho flexível com as regras habituais, não é? Exatamente. Porque ela vai estar, vai ficar um bocadinho aflita que, oh meu Deus, agora a atenção não é toda para mim, não é? O que é que está a acontecer aqui. É verdade, é verdade. Portanto, um miminho extra durante algum tempo é muito importante. Vai correr bem. Claro que sim, claro que sim. Olha, Filipe, muito obrigada por este bocadinho, esta conversa maravilhosa. Aprendi imenso contigo e acho que as pessoas lá em casa também devem ter adorado as tuas opiniões, os teus pensamentos, não é? Não lhes vamos chamar conselhos, mas os teus pensamentos, a tua partilha. E como falaste da importância do colo, eu tenho alguns miminhos. Primeiro para o Tomás. Ok. Portanto, tenho aqui... Estou indo a ferir. É engraçado porque às vezes nós dizemos bem, vais ser mãe, vais deixar de receber presentes, mas nós até não nos importamos, não é? Gostamos de receber miminhos para os nossos filhos. Sim. Olha, é um sling para dar muito colo da polguinhas, para dar muito colo ao Tomás. E eu sou super apologista, nós também usamos um marsupio, até que é o que nós temos, e sou super apologista de eles estarem junto a nós. Estarem ali em contato com a nossa pele, com o nosso cheiro. Sim. E já agora convido-te a ti, e lá em casa também, a vermos um pequeno tutorial sobre como utilizar o sling da polguinhas. Olá Rita! Olá! Bem-vinda aqui. Obrigada. Meu mãe aos 40. Uau! Bem, a Rita é a mentora da Polguinhas, uma marca que começaste a construir há cerca de 15 anos na tua primeira gravidez. Exato. Quando estava à espera do meu primeiro polguinha, portanto há 15 anos atrás comecei a fazer põe-cheval artigos que eu achava que me iriam fazer muita falta no meu dia-a-dia enquanto mãe. E foi assim que esses artigos foram depois integrados na coleção Polinhas, a partir do momento em que eu comecei a perceber que mães que eu conhecia e outras mães que entretanto passavam ao passo. Exatamente. Posso também ter um para o meu filho? Olha, eu não sei quem está grávida, também queria oferecer. E foi assim que o Passa-Palavra construiu o mundo e esta família da polguinhas que é hoje atualmente. E os slings, não é? É que são os protagonistas da tua marca, correto? Sim, é o best seller. É o best seller, claro. A polguinhas é conhecida no mercado exatamente pelos porta-bebês. Ok. Já é uma marca com referência em Portugal, portanto é um grande orgulho. E os porta-bebês fazem todo o sentido de poderem ser divulgados a cada vez mais famílias porque é um adereço que faz parte desta maternidade feliz, não é? No fundo é um prolongamento da gravidez. Exatamente. Aliás, promove cada vez mais o colo, não é? Exatamente. O mimo. E também tem imensos benefícios no contato pele a pele, não é? Da mãe, pode-se usar desde recém-nascido, correto? Sim. Se pensarmos que o primeiro trimestre de vida do bebê corresponde, na verdade, ao último trimestre de gestação, porque as gestações são quatro trimestres, faz todo o sentido nós termos um adereço que possa, de alguma forma, simular o útero materno. Não é mais do que uma incubadora natural, que dá ao bebê a mesma sensação que teve dentro do útero e que promove mais carinho, mais interação, mais contacto, portanto, uma resposta muito mais pronta dos pais que utilizam o porta-bebês, tendo a grande vantagem de que quando nós temos o bebê aninhado no nosso colo, no sling, temos as mãos libertas. Portanto, conseguimos fazer tudo o que nós queremos fazer e que não queremos deixar de fazer por ter um bebê recém-nascido ao colo. Portanto, acaba de oferecer um facilitador da retina dos pais. Exatamente. Olha, este que eu acabei de oferecer à Filipa, podemos mostrar lá para casa a forma correta de utilizar? Não sei se queres usar-me como... Se calhar não dá muito jeito, não é? Dá, dá, dá. É o sling de argolas, é um sling que tem um apoio unilateral. É espetacular para colos mais curtos, pela facilidade que têm em utilizar. Portanto, basta colocar quase a tiracol e encaixa o bebê e tem a vantagem de poder ser ajustado não só ao tamanho do bebê, como também ao tamanho do portador. Portanto, é um sling que pode ser partilhado para as avós, para as babysitas, para os irmãos mais velhos poderem usar e acompanha na totalidade a coluna do bebê, porque é um aspecto muito importante a ter em consideração por causa das regras de segurança. Claro. Então, o sling pode ser usado na parte lateral, da direita do corpo ou na parte na esquerda, vamos colocar aquele lá, não é? Portanto, vamos colocar as argolas em cima do ombro oposto, passando. Exato. E agora por baixo? E agora passamos por baixo do braço e vamos passar o sling entre as duas argolas. Ok. Assim, espera aí. Vamos vermos bem lá em casa. Pronto. Ok. Vamos pôr um bocadinho mais acima e agora voltamos a passar o sling no meio das duas argolas. Ah, ok. E já está. Super fácil. Este é para usar o bebê quando ele já senta a usar a tiracol? Não, não, não. Também se pode usar desde o nascimento? Sim, espera aí que as argolas têm que estar abertas e estão fechadas. Ok. Pronto, agora sim. Aqui temos um truque que temos que abrir o sling na totalidade, que é para ser fácil a distribuição do peso. Ok. E já está. E uma vez colocado nas argolas, tu podes tirar o sling a tiracol e voltar a pôr sem ter que estar a fazer esta amarração. Ok. E o bebê será alinhado aqui na parte frontal do tronco ou na parte lateral, como tu preferires. Basta segurar no bebê por baixo dos braços. Ok. Apoias. Olá. É pesadinho. Porque este é um bebê recém-nascido mesmo, tenho 3,5 kg. Uau. Apoias no ombro. Portanto, se a minha filha nascer com 3,5 kg, este peso já. Exato. Ui. Assim. E agora ajustas, muito bem, tendo cuidado de verificar que o sling cobre nas duas dobras do joelho. E fica assim? As pernas abertas. Pode ficar. As pernas ficam assim, na forma da letra M. Exatamente. Vamos ajustar na zona do pescoço, puxas de trás para a frente e agora tens que ver. Seguras no bebê um bocadinho mais acima, levanta o rabiosque do bebê porque é mesmo pesado este bebê. Ok. E depois vou ajustar aqui. Puxas. Para ficar na posição correta. É só ajustar aqui, é só puxar. Ok. Vais fazer o mesmo aqui na zona da obra dos joelhos, puxas o sling de trás para a frente. Vais a ver o tecido que tem que ser ajustado, que é para manter o bebê numa posição ergonómica e segura. E puxas do outro lado. E já está. Uau, é super fácil. E tens o bebê alinhado em ti e daí não mexes. Depois para a distribuição do peso. Olha, é fundamental. Já estou com os adultos. Cuidado com o cabelo, só para não puxar. Ok. Olha, é só puxar aqui o sling para que fique direitinho na zona das costas. Olha, isto, isto também. Podes puxar. Vê lá. Isto também facilita a amamentação. Olha, top na amamentação. Porque basta puxar esta argola. Olha, puxa. Esta? Para baixo. E o bebê desliza e tu podes pôr ao nível da menina e volta a subir com esta facilidade toda. Imagina que o bebê já anda, então tiras o sling por baixo do rabiosque e ele desce e pode caminhar pelo pé, quer colo novamente, voltas a colocar sem nunca desamarrar o sling. Exato. É só ir ajustando e desajustando aqui nesta argola. Olha, enquanto grávida, também é recomendado? Para que é que serve utilizar o sling quando ainda... Olha, para a gravidez nós temos um outro modelo que é o sling wrap. É um modelo que pode ser começado a usar antes do bebê nascer. Este é uma mais-valia. E a outra diferença relativamente a este modelo é que apoia-o nos dois ombros. Portanto, a distribuição do peso é bilateral. É um sling que nós aconselhamos para colos de longa duração. Ao passo que este poderá ser utilizado para colos de curta duração. Colos mais rápidos. Ok. O sling wrap, com a vantagem de poder segurar a barriga, não é? Sobretudo neste último trimestre. E apoiar aqui a zona lombar, talvez, não é? Acaba por dar uma sensação de alívio. Este desconforto que é o peso da barriga. O que o sling faz é promover uma boa postura para a mãe. Sobe a barriga, mas sem apertar a zona pélvica, que é o que acontece com as faixas que acabam por ser contraindicados. E então o sling wrap... Há uma tendência de estar aqui com as mãos, mas não é preciso. Sente o bebê seguro e ele pesa. E está junto aqui, não é? Fica aí mesmo bem ligadinho. Olha Rita, então onde é que as pessoas te podem encontrar? E podem encontrar a Pulguinhas? Olha, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no Youtube da Pulguinhas, onde nós temos muitos tutoriais, no blog da Pulguinhas, para o qual escrevem vários parceiros da Pulguinhas, médicos, pediatras, obstetras... Informação variada. Sobre vários assuntos relacionados com a maternidade. Ok. O site de Pulguinhas, que é pulguinhas.pt. Ok, pronto, é fácil. Pulguinhas no Google e vão dar de certeza a Pulguinhas. Para visitarmos. Exatamente, estou a dever uma visita e... Está prometido, depois da Margarida nascer. Obrigada Rita. Obrigada. E até a uma próxima. Bons passeios. E temos mais um miminho para o Tomás, da Mimi Family. Não sei muito bem o que é, se quiseres ver sim. O que é que... Ok. O que é que temos aí? Umas coisinhas. Vou tapar aqui a minha cara, não é? Dá cá, dá cá. Eu venho aqui. Não sei se há... Ah, que giro. Isto deve ser um mordedor. Já tem dentinhos? Já, já. Já tem dois. Já? Já tem dois. Ah pá, tão fofinho. E aqui não sei se há aí, pelo menos estava aí um cartão. Ah, pronto, é um cartão para ti, da Mimi Family. Obrigada. Depois deixo com mais calma. Pronto. E agora sim, miminhos para ti. Porque também... E umas flores. Tinha umas flores. Merecemos umas flores. Obrigada. Com ar de campo. Eu adoro flores. Adoro. Sim, muito obrigada. E pronto, e uns miminhos também para ti, daqui da Codaly. Acho que é um creme de mãos, um creme de peixe. Muito obrigada. Para hidratar a pele da... Sim, que isto é a pele do cabelo, meu Deus. Nós, grávidas, às vezes é uma maravilha. Depois no pós-parto, parece que vai tudo. Ah, na grávidas eu também fiquei com a pele super seca, sim. Ah pá. Também fiquei assim, aquela ideia de que a mãe fica sempre... Fica maravilhosa, não é a pele do cabelo maravilhoso. Eu não senti isso. Oh meu Deus, olha, eu por acaso até estou mais ou menos a sentir. Olha, muito obrigada, vou ler com imenso carinho aqui o teu livro. E vocês lá em casa também aproveitem estar nas FNACs, nas Vortans, nos fiquinhos habituais. E é uma curiosidade. A capa foi desenhada por mim e as ilustrações também. Ah, muito giro. Portanto, tenho aqui um coração com um girassóis. É a minha flor flor. Muito giro. É. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.